O Metanoia deste sábado está de fato imperdível e você vai saber agora mesmo o porquê no editorial a Unirb Faculdade Regional da Bahia como estrutura acadêmica das mais completas do país A nossa expectativa é que até o final de 2015 estejamos aí em aproximadamente todo o Nordeste em funcionamento que em algumas cidades do estado da Bahia também que haja possibilidade de incorporar nosso projeto que aconteça e a nossa ideia é exatamente ampliar essa estrutura de oferta de qualidade de ensino e oferta de ensino superior tão carente no nosso Nordeste e no nosso estado Em destaque a recepção dos baianos, a embaixadora da Áustria que acaba de visitar Salvador Eu estive aqui em Salvador com o governador, hoje falamos muito da possibilidade da Áustria para investir aqui no estado Em inovação, a mais nova delicatesse da capital baiana, do grupo Delícia de Pão, agora também na Cidade Baixa Muito bom, estava precisando Às vezes a gente sai de casa com pressa, não tem tempo para tomar o café, porque é dorado Já chega aqui, já encontra um café, você compra opções Para você escolher o que você quer se deliciar, muito bom, muito bom, muito bom mesmo Não tenho nem palavras, está de parabéns, muito parabéns mesmo Em gestão pública, a Prefeitura Municipal de Salvador iniciando o processo de administrar a cidade diretamente dos bairros Um projeto que vai ser reproduzido a cada mês na cidade do Salvador Que é a transferência formal da Prefeitura para uma das unidades da Prefeitura-Bairro da nossa cidade No especial, o queijo do Reino Milano conquistando cada vez mais o paladar dos brasileiros, inclusive dos baianos O usuário é realmente o nosso principal alvo Então a gente vê a necessidade hoje de, durante o ano, ele quiser levar para casa Não um queijo de um quilo, mas 250 gramas Em histórias de sucesso, o restaurante Frango do Moura da Boca do Rio A qualidade e a tradição sendo preservada, garantindo a fidelização dos seus clientes Eu sou suspeita para falar, porque eu moro na Estrada do Coco e venho muitas vezes aqui só para provar Então eu adoro A questão das pessoas virem de outros pontos da cidade não é um fato novo E sim um fato que se repete já com o passar dos anos Em tecnologia, Tecno Quadros fornecedora de equipamentos da mais alta confiabilidade Cargas elétricas, certo, que estão instaladas tanto na indústria como em residências E a importância é porque tem uma organização melhor dos circuitos Que, no caso, o cliente traz para a gente estar redimensionando Ou até mesmo ele já traz pronto Teremos ainda depoimentos importantes de alguns dos nossos parceiros É um grande projeto, a concepção da gestão do prefeito ACM Neto Que vem fazendo muito pela educação infantil em Salvador Uma educação que passou muito tempo, muitos anos, sem pai, sem mãe Vem mudando a estrutura, se apresentando com nova roupagem Uma nova forma de atender, focando mais nos produtos Tudo que Carlos Joel sempre faz, ele faz com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor Com certeza já é o melhor restaurante de Salvador Um restaurante belíssimo, né? Gostaria de convidar vocês que venham conhecer nossa unidade Nossa unidade na Pituba, que é a unidade Master na Bahia também Venham até a nossa loja Venham conhecer um pouco do nosso trabalho Da qualidade dos nossos serviços Olha, aproveitem Conheçam a Cidade da Luz Venham aproveitar essas oportunidades que nós citamos Porque cada dia mais está difícil que os grandes líderes já viraram o velocímetro Nós, prefeitos da Bahia, começamos a sair da invisibilidade Para nos tornarmos sujeitos e agentes da transformação da realidade local Seja na esfera estadual, seja na esfera nacional, na União O Estado O Metanoia é tudo isto para este sábado Aguarde um pouquinho só Voltamos já já Eu sou a vocação do mundo Unir Construindo sonhos Queijo Milano Qualidade Nacional Padrão Internacional Frango do Moura Rua 2, Gênio Sales, número 20 Telefone 3461-393 Eletrocenter Materiais Elétricos Distribuidor exclusivo ABB Em todo o Nordeste Olá, bom dia Estamos começando mais um Metanoia na TV Com 13 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana Abordando organizações e pessoas Que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo Responsabilidade social e associativismo Dispomos de estúdio próprio e do Metanoia Móvel Para produção de documentários televisivos Com gravação e edição de entrevistas Depoimentos e imagens Que serão exibidas na TV Aratu SBT E o YouTube Aratu Online Além do nosso site Metanoianatv.com.br Serão fornecidos também DVDs personalizados Para arquivo dos nossos parceiros Já produzimos inúmeros programas em nossos estúdios E exibidos em vários canais televisivos Aqui para nós Isso é pura Metanoia O Metanoia na TV com certeza Fica cada vez melhor Graças a você Após os nossos parceiros no editorial A Unib Faculdade Regional da Bahia Com uma estrutura acadêmica Das mais completas do país O Metanoia volta logo, logo Aguarde Eu sou a vocação do mundo Unib Construindo sonhos Queijo Milano Qualidade Nacional Padrão Internacional É um grande projeto A concepção da gestão do prefeito O ACM Neto Que vem fazendo muito pela educação infantil em Salvador Uma educação que passou muito tempo Muitos anos Sem pai e sem mãe A universalização da educação no Brasil Desde a concepção do Bolsa Escola Do programa do Fundef Que visava exatamente oferecer escolas Para toda a população Entre 7 a 14 anos Deixou por muito tempo As crianças de 0 a 5 anos Desassistidas Essa gestão do prefeito O ACM Neto Faz o trabalho importantíssimo Da ampliação de vagas Nos centros municipais De educação infantil E terá uma meta De dobrar o número de vagas De 20 a 40 mil A Unirb Faculdade Regional da Bahia Mantenha uma estrutura acadêmica Das mais completas do país Nós do Metanoia Acompanhamos o dia a dia da Unirb A nossa expectativa é que Até o final de 2015 Estejamos aí em aproximadamente Todo o Nordeste em funcionamento Que em algumas cidades Do Estado da Bahia também Que haja possibilidade De incorporar nosso projeto Que aconteça E a nossa ideia é exatamente Ampliar essa estrutura De oferta de qualidade de ensino E oferta de ensino superior Tão carente no nosso Nordeste E no nosso Estado Neste momento Eu convido Todos os profissionais Que desejam ingressar No curso superior Que venham conhecer a Unirb A Unirb é um espaço acadêmico Onde temos cursos Das mais diversas profissões Que estão aqui presentes Tem serviço social, pedagogia Direito E na área de saúde Também inúmeros cursos Também da área de tecnologia Portanto venham conhecer a Unirb E venham participar da Unirb A Unirb Faculdade Regional da Bahia Mantém campos universitários Em Salvador No bairro de Patamares Nas cidades de Alagoinhas Feira de Santana e Barreiras Como também na capital De Sergipe Aracaju E no Estado de Alagoas Após os nossos parceiros Em destaque A recepção dos baianos A embaixadora da Áustria Que acaba de visitar Salvador Aguarde um pouquinho só Voltamos já já Vem mudando a estrutura Se apresentando com nova roupagem Uma nova forma de atender Focando mais nos produtos A grande bandeira dela E o grande diferencial São os produtos a beber A gente tenta levar ao cliente Não só o produto em si Mas uma solução Ou seja, como é que esse produto Se encaixa no cliente Como é que a gente pode ajudar ele Então a nossa visão é de De comprometimento Com o resultado do cliente Não comprometimento só com o produto A embaixadora da Áustria Esteve visitando a Bahia Estabeleceu contatos Com autoridades governamentais E entidades produtivas Constatando assim Futuras possibilidades De parcerias O Metanoia Participou De festivo Encontro social Eu estive aqui em Salvador Com o governador Hoje falamos muito Da possibilidade Da Áustria Investir aqui no Estado Eu me prontifiquei Para fazer a ponte Para que a nossa próxima Reunião da economia austríaca No Brasil Aconteça em Salvador Eu acho que não tem Estado Mais simpático que a Bahia Eu acho que o que vai me acompanhar Nos próximos dias É o sorriso dos baianos Parabéns O consulado da Áustria Na Bahia Recepcionou condignamente A sua embaixadora Após os nossos parceiros Em inovação A mais nova delicatessen Da capital baiana Do grupo Delícia de Pão Agora também na Cidade Baixa Aguarde um pouquinho só Voltamos já Já Eu sou a vocação do mundo Unir Construindo sonhos Queijo Milano Qualidade Nacional Padrão Internacional Tudo que Carlos Joel Sempre faz Ele faz com muito Com zelo Com muito cuidado Com muito amor Com certeza Já é o melhor restaurante de Salvador Um restaurante Belíssimo E que a cidade de Salvador Estava precisando Então portanto Joel veio Responder uma demanda Da cidade de Salvador E colocou Um restaurante De nível internacional Parabéns Realmente Maravilhoso A mais nova delicatessen De Salvador Do vitorioso grupo Delícia de Pão Está presente também Na Cidade Baixa Nós do Metanoia Fomos lá conferir Muito bom Estava precisando Às vezes a gente sai de casa Com pressa Não tem tempo Para tomar o café Porque é dourado Já chega aqui Já encontra um café Você compra opções Para você escolher O que você quer Se deliciar Muito bom Muito bom Muito bom Não tenho nem palavras Está de parabéns Muito parabéns mesmo Era a casa Que estava precisando Aqui no Caminho de Areia Aqui na Cidade Baixa Um lugar como esse aqui Precisava de uma casa desse poste Deus abençoe ele Que ele tenha muito sucesso Nesse novo empreendimento É que é tudo feito com amor Carinho Dedicação A gente tem um treinamento Já tem 60 dias treinando Essa equipe Para essa loja Essa unidade Segunda a sábado Até 21h30 E domingo Até 21h Venha Venha para o Caminho de Areia Venha que você vai se surpreender Aqui na Delicatesse Delícia de Pão A inovadora Delicatesse Em Delícia de Pão Da Cidade Baixa Oferece inclusive Um saboroso café da manhã Após os nossos parceiros Em gestão pública A Prefeitura Municipal de Salvador Iniciando o processo De administrar A cidade Diretamente dos bairros O Metanoia Volta logo logo Aguarde Frango do Moura O Adão de Inusales Número 20 Telefone 3461-3093 Eletrocenter Materiais Elétricos Distribuidor exclusivo ABB Em todo o Nordeste Gostaria de convidar vocês Que venham conhecer nossa unidade Nossa unidade na Pituba Que é a unidade Master Na Bahia também Venham até a nossa loja Venham conhecer um pouco Do nosso trabalho Da qualidade dos nossos serviços E fazer um site para a sua empresa E você que quer também ser um empreendedor Venham conhecer nosso espaço Venham saber como é que funciona Venham conhecer um pouco Da nossa ferramenta Da nossa plataforma de trabalho Da LigueSite E quem sabe você também vai ser Um empreendedor de sucesso Temos ainda muitas unidades livres Na Bahia A Prefeitura Municipal de Salvador Iniciou seu projeto De administrar a capital baiana Diretamente dos bairros Exatamente no subúrbio de Paripe O Metanoia esteve lá conferindo Um projeto que vai ser reproduzido A cada mês na cidade de Salvador Que é a transferência formal Da prefeitura Para uma das unidades Da prefeitura bairro Da nossa cidade É a primeira vez Nos 465 Quase 6 anos De existência da cidade Que formalmente a sede administrativa Da prefeitura É transferida para o subúrbio Ou seja, de conhecer os problemas A fundo De ter um contato com a população Que dá oportunidade Para ouvir mais a população Dá oportunidade Para resolver mais rápido Quando você está Diante do problema Eu acho que é uma experiência positiva E o prefeito está de parabéns Pela forma como está gerindo A cidade de Salvador Prefeito e secretários Vivenciaram o novo projeto De administrar a cidade Diretamente dos bairros Após os nossos parceiros No especial O queijo do Reino Milano Conquistando cada vez mais O paladar dos brasileiros Inclusive dos baianos O Metanoia Volta logo, logo Aguarde Eu sou a vocação do mundo Unir Construindo sonhos Queijo Milano Qualidade Nacional Padrão Internacional Olha, aproveitem Conheçam a Cidade da Luz Venham aproveitar Essas oportunidades Que nós citamos Porque cada dia mais Está difícil Porque os grandes líderes Já viraram o velocímetro Já estão virando os 40 Os 50 Então, quem teve a oportunidade De conviver Ótimo Quem não teve Vai demorar Porque a turma hoje Não está querendo Muito compromisso Porque ser um médium Como alguns expoentes Como o Medrado E alguns que nós conhecemos No Brasil É muito difícil Exige muita renúncia Muita paciência Muita disciplina E responsabilidade O queijo do Reino Milano Presente na mesa Dos brasileiros Agrade muito também O paladar dos baianos O Metanoia Tem mais informações Do Milano O usuário É realmente O nosso Principal alvo Então a gente Vê a necessidade Hoje De durante o ano Ele quiser levar Para casa Não um queijo De um quilo Mas 250 gramas Então para continuar Com a boa qualidade Em vez de nós Cortarmos isso Dentro do supermercado Nós vamos realmente Já vindo a fábrica Com selado Com toda a qualidade Do queijo Posso lhe dizer Que hoje O queijo Milano Na Bahia Está em todas As grandes redes De supermercado Você tem ela No Atacarejo Na Rede Mix Hiper Ideal Mercantil Rodrigues Na Perine Então nós estamos Com a participação Em todo o mercado Da Bahia Inclusive não só Na capital Mas em todo o interior Do estado da Bahia E tem mais uma novidade Renato Mas é um produto Realmente Diferenciado Vai ser um produto Para você se sentir Como se você estivesse Comendo uma manteiga Com gosto de fazenda O queijo do Reino Milano Pode ser encontrado Nas boas casas Do ramo Após os nossos parceiros Em história de sucesso O restaurante Frango do Moura Na boca do Rio A qualidade E a tradição Sendo preservada Garantindo A fidelização Dos seus clientes O Metanoia Volta logo logo Aguarde Frango do Moura Boa 2 Gênio Sales Número 20 Telefone 3461 393 Eletrocenter Materiais Elétricos Distribuidor Exclusivo ABB Em todo o Nordeste Nós, prefeitos da Bahia Começamos a sair Da invisibilidade Para nos tornarmos Sujeitos e agentes Da transformação Da realidade local Seja na esfera estadual Seja na esfera Nacional Da União O Estado Para que os municípios Se torne fortes Precisa da União Dos prefeitos E chegamos aqui hoje Rui Com o sentimento Desse fortalecimento Acreditando que Nos tornamos Pessoas melhores Que nos tornamos Cada dia mais fortes Quando estamos em bloco Quando estamos unidos Pelo mesmo objetivo O tradicional restaurante Frango do Moura Da Boca do Rio Premiado inúmeras vezes Por especialistas É considerado O melhor custo-benefício Da cidade O Metanoia Mais uma vez Esteve lá Eu sou suspeita Para falar Porque eu moro Na Estrada do Coco E venho muitas vezes Aqui só para provar Então eu adoro A questão das pessoas Virem de outros pontos Da cidade Não é um fato novo E sim um fato Que se repete Já com o passar dos anos Temos sim Inclusive Eu fico até surpresa Estamos na Boca do Rio E a pessoa vem buscar Um frango Para a viagem Eu pergunto Veio da Graça Poxa, mas o senhor Atravessou a cidade Sim Porque esse frango Só tem aqui Com esse sabor E com os acompanhamentos Com o sabor É bem difícil Não é à toa Que a gente vê Essa fila imensa Toda vez que vem aqui Eu adoro o covarde E adoro o feijão tropeiro Daqui É maravilhoso Farofa de miúdos Que é tradicional Que eu acho Que todo mundo Que vem tem que provar E o feijão tropeiro Que também é super diferente Muito bom Não tem igual No restaurante Frango do Moura Da Boca do Rio A qualidade é o seu cartão De visita Após os nossos parceiros Em tecnologia A Tecnoquadros Fornecedora de equipamentos Da mais alta confiabilidade O Metanoia Volta logo logo Aguarde Eu sou a vocação do mundo Unir Construindo sonhos Queijo Milano Qualidade Nacional Padrão Internacional A Tecnoquadros Tecnologia em quadros elétricos É uma organização Genuinamente baiana Fornecedora de equipamentos Da mais alta confiabilidade Nós do Metanoia Estivemos na Tecnoquadros Cargas elétricas Certo Que estão instaladas Tanto na indústria Como em residências E a importância Porque tem uma organização Melhor dos circuitos Que no caso O cliente traz Para a gente Estar redimensionando Ou até mesmo Ele já traz pronto E a gente só faz A entrega do quadro Mas é de grande importância E também de Ótima qualidade Bom, convido vocês Que estão em casa Vocês que precisam Estamos com ótimos serviços Certo? Para a sua residência E também para a sua indústria Em serviços de quadros elétricos De ótima qualidade E tenho certeza Que vocês vão gostar Dos nossos serviços E também do nosso atendimento Nós somos a Tecnoquadros Trabalhamos com painéis elétricos Ficamos no endereço Rua Barão de Cotegipe Número 202 Mares No número de telefone 3207-3100 E para quem não conhece Nosso trabalho Pode consultar O nosso site Que é www.tecnoquadros.com A Tecnoquadros está presente Com seus equipamentos Em várias estruturas produtivas Do nosso país Após os nossos parceiros As mensagens complementares Deste nosso programa O Metanoia Volta logo logo Aguarde Metanoia na TV É aqui Na TV Aratu É no SBT Apresentação Renato Ramos Metanoia na TV Com 13 anos De veiculação ininterrupta Na televisão baiana São histórias de sucesso De organizações e pessoas Que se destacam na Bahia Em educação Saúde Gestão Empreendedorismo Responsabilidade social E associativismo Metanoia na TV É um programa muito especial Exclusivo pra você Fica cada vez melhor Graças a você Os espaços parceiros Do Metanoia Estão à disposição Dos interessados Que queiram expor Produtos ou serviços Assim como Mensagens e depoimentos Utilize os nossos contatos Telefone 99730136 E-mail Metanoia na TV Arroba Hotmail.com Nosso site Metanoia na TV .com.br Os assuntos abordados Neste programa Poderão ser revistos Em qualquer parte do mundo Através do Youtube Em nosso programa de hoje Nós falamos no editorial Da Unirb Faculdade Regional da Bahia A nossa expectativa é que Até o final de 2015 Estejamos aí Em aproximadamente Todo o Nordeste Em funcionamento Que em algumas cidades Do Estado da Bahia Também que haja Possibilidade de incorporar Nosso projeto Que aconteça Em destaque A presença Na Bahia Da Embaixadora Da Áustria Eu estive aqui Em Salvador Com o governador Hoje falamos muito Da possibilidade Da Áustria Investir aqui No Estado Em inovação A mais nova Delicatece De Salvador Do Grupo Delícia De Pão Agora também Na Cidade Baixa Muito bom Estava precisando Às vezes a gente sai De casa com pressa Não tem tempo Para tomar o café Porque é adorado Já chega aqui Já encontra um café Você compra opções Para você escolher O que você quer Se deliciar Muito bom Muito bom Muito bom Não tenho nem palavras Está de parabéns Muito parabéns mesmo Em gestão pública A Prefeitura Municipal De Salvador Comandando a cidade Diretamente dos bairros Um projeto que vai Ser reproduzido A cada mês Na cidade de Salvador É a transferência formal Da Prefeitura Para uma das unidades Da Prefeitura Bairro Da nossa cidade No especial Queijo do Reino Milano Conquistando o paladar Dos brasileiros Inclusive dos baianos O usuário É realmente O nosso Principal alvo Então a gente Vê a necessidade Hoje De durante o ano Ele quiser levar Para casa Não um queijo De um quilo Mas 250 gramas Em histórias de sucesso Tradicional Restaurante Frango do Moura Da Boca do Rio O melhor custo-benefício Eu sou suspeita Para falar Porque eu moro Na Estrada do Coco E venho muitas vezes Aqui só para provar Então eu adoro A questão das pessoas Virem de outros pontos Da cidade Não é um fato novo E sim um fato Que se repete Já com o passar dos anos Em tecnologia Tecno Quadros Fornecedora de equipamentos Elétricos Da mais alta confiabilidade Cargas elétricas Certo Que estão instaladas Tanto na indústria Como em residências E a importância Porque tem uma organização Melhor dos circuitos Que você No caso O cliente traz Para a gente Estar redimensionando Ou até mesmo Ele já traz pronto Em depoimentos A Prefeitura Municipal De Salvador E o lançamento Do primeiro passo É um grande projeto A concepção Da gestão Do prefeito O ACM Neto Que vem fazendo muito Pela educação infantil Em Salvador Uma educação Que passou muito tempo Muitos anos Sem pai Sem mãe A presença Da eletrocentre Distribuidora De componentes especiais Vem mudando a estrutura Se apresentando Com nova roupagem Uma nova forma De atender Focando mais Nos produtos O mais elegante Centro gastronômico Instalado em Estela Mares Batizado com o nome De Catedral Tudo que Carlos Joel Sempre faz Ele faz com muito Com zelo Com muito cuidado Com muito amor Com certeza Já é o melhor Restaurante de Salvador Um restaurante Belíssimo A Ligue Sight Facilitando a vida Das pessoas Através da internet Gostaria de convidar Vocês Que venham Venham conhecer Nossa unidade Nossa unidade Na Pituba Que é a unidade Master Na Bahia também Venham Até a nossa loja Venham conhecer Um pouco do nosso trabalho Da qualidade Dos nossos serviços Estivemos também No mega evento Da Cidade da Luz Olha Aproveitem Conheçam A Cidade da Luz Venham aproveitar Essas oportunidades Que nós citamos Porque cada dia mais Está difícil Que os grandes líderes Já viraram O velocímetro E ainda estivemos Na posse Da nova diretoria Da UPB Nós Prefeitos da Bahia Começamos a sair Da invisibilidade Para nos tornar Sujeitos e agentes Da transformação Da realidade local Seja na esfera estadual Seja na esfera Nacional Na União O Estado E o Metanoia Fica hoje por aqui Aproveitamos a oportunidade Para sugerir Uma importante E agradável Ideia metanoica Você sabia Que a Serra da Mantiqueira Em Minas Gerais É a região mais apropriada Para a produção Do queijo Tipo reino Que é nesta região Que se produz O melhor queijo Do tipo reino Do país Que preserva A forma arredondada E avermelhada Exigência Da privilegiada Nobreza europeia Que este queijo É totalmente confiável O de segurança alimentar É primordial E a sua qualidade Ímpa Já foi premiada Inúmeras vezes Está claro Que você já sabia Que estamos falando Do queijo Do reino milano Excelência Em laticinhos A propósito Meu nome é Renato Renato Ramos Do Metanoia Coloco-me Desde já A sua disposição Uma excelente semana Para todos Mas lembre-se Se beber Não dirija E se dirigir Não beba Obrigado pela sua companhia E até lá Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o mar Nem as estrelas E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Vou procurar Não é maior Nem as estrelas Não é maior